Salve rapaziada, se liga mano, mais um vídeo pra vocês, reposição de mercadoria, vamos que vamos, se liga aí, olha só, coloquei aqui só pra gravar pra vocês e depois eu vou levar lá pro depósito, mano, esse aqui é o quarto da bagunça, né, peguei lá na C de Zero, mano, porque assim ó, Brahma sai muito, então eu fui lá e peguei 50 caixinhas de Brahma, beleza, peguei uma Eco Beer Shopping, tá aqui embaixo, peguei duas Império Branca, que sai mais ou menos, mano, peguei um Quat, peguei dois Quat, na verdade, dois fardinhos, meio que estourou ali a caixa, enfim, né, peguei também Amistel, a gente já colocou pra gelar um pouco, peguei 10 caixinhas, não tá saindo tanto, né, então peguei 10 caixinhas, se vender bastante, amanhã eu faço reposição novamente, porque a C de Zero sempre tá disponível lá pra gente fazer reposição de mercadoria, beleza? Beleza? É, deixa eu ver o que mais veio, mano, acho que foi só isso mesmo, né, foi bem pouca coisa, mano, então tá, 50 caixinhas de Brahma, 10 caixinhas de Amistel, duas de Império, um Eco Beer, dois fardinhos de Quat, a gente já colocou dois pra gelar, beleza, porque chegou ali, já tem mais ou menos uma hora que chegou, mano, Então, é isso aí, olha só, a extensãozinha que tá lá no cavaletão, né, coloquei ali na tomada e tal, fiozinho fininho, ó, fiozinho de som, eu coloquei o cavalete agora bem no cantinho, fiz um vídeo anterior mostrando, Beleza? Pra não ter perigo, né, mano, tipo, é, sei lá, de alguém enroscar no fio e tudo mais, enfim, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né, porque isso traz problemas pra gente, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado em colocar o seu cavalete lá fora e colocar uma extensão, coloca no lugar que as pessoas não passem, né, deixa a calçada livre e tudo mais, e uma posição também que chame a atenção aí do seu cliente, beleza? Então agora a gente vai pegar essas cervejas aqui, a gente vai colocar lá, porque as cervejeiras estão cheias de Brahma, mano, geladas, isso aí é só uma reposição mesmo pra amanhã, se vender bastante a gente vai repondo, beleza? Então esse é o quarto da baguncinha, mano, siga aí, olha só, aqui tá lotado, bastante cerveja, dá pra vender essa noite tranquilamente, né, aqui temos 600 ml e temos litrão também, olha só, eu comprei mais 3 caixas de litrão hoje, né, tô fazendo um estoque aí de vasilhame, porque é bem complicado você ficar pegando emprestado da Ambev, né, mano? Então o interessante é você sempre procurar, sempre tem gente vendendo, né, então isso é importante você sempre estocar os encascados, ou seja, os vasilhames, né, mano, aqui 51 eu compro, eu pago 50 centavos, tem cliente aqui que traz de 10, 20 litros, isso é muito importante, porque assim, você paga 50 centavos no litro e quando você vai comprar com devolução, principalmente ali o 51, Jamel e tudo mais, mano, você ganha às vezes até 1,50, 1,70 de desconto, é isso mesmo. Você paga 50 no litro e ganha, tipo, 1 e pouco, entende? Então isso é muito importante mesmo, beleza? Então é um vídeo bem rapidinho só pra mostrar a reposição pra vocês, que aqui não para, mano, se liga, reposição de noite, de dia, pautora, beleza? Amanhã eu acho que eu vou colocar uma expositora aqui, né, o Costella vai me emprestar uma expositora de duas portas até a minha de três portas gelopar chegar, porque tá lá na gelopar, a gente tá fabricando e vai ficar pronto só dia 27 do mês que vem, se não me engano, beleza? Enquanto isso, mano, ele vai me emprestar uma cervejeira dele que tá parada lá no depósito pra eu poder... Uma cervejeira não, mano, uma expositora, pra eu poder colocar refrigerante e tudo mais e mais coisas aqui, porque eu tenho muito mais variedades, mano, lá no freezer e eu não consigo colocar aqui, eu não consigo mais expor, porque tá lotado, se liga aí, ó. E pra vender, mano, não tem jeito, tem que tá exposto, beleza? Olha só, então o que a gente vai fazer? Provavelmente eu vou arrancar esse drywall aqui, jogar essa mini cervejeira lá dentro, porque ela não precisa ficar aparecendo, até porque ela é uma porta seca, certo? Não tem vidro na frente, né, então a gente tem que ter um expositor aqui. Então eu vou arrancar ela daqui, colocar lá dentro, vou colocar meu expositor, o emprestado, né, do Costella. Quem é o Costella? É quem me vende, mano. Eita lasqueira, quase chuteu na argila aqui, mano. Então o Costella é o que vende, mano, é esses equipamentos parcelados por semana, tá? Cara, é uma mão na roda. Se você tem um dinheiro pra comprar um equipamento, você vai e compra parcelado com ele, o jurinho é pequenininho, você paga por semana, ou seja, você paga com as vendas que você vai fazer com o dinheiro que você vai pagar à vista, compra material, vende, ganha porcentagem, sobra no dinheiro, vai lá e paga a parcela, mano. Então é uma jogada top. Ele vende de tudo que você pensar, desde máquina de açafrango, fatiadora de frios, expositores, mano, essa expositora aqui eu comprei dele. Aí, cervejeiras aqui, ó, comprei dele também. Cara, inclusive já terminei de pagar, já terminei de pagar. Comprei dele essa daqui, olha só, é excelente, mano. A partir do momento que você tiver condição de colocar a cervejeira na sua distribuidora, você vai ver que é uma mão na roda, mano. Nossa, roda sozinho. Eu coloco ali menos 2.5 negativo, né, e já era o pau dora. Esse freezer aqui também, ó, comprei dele. Esse aqui eu tô pagando ainda. Eu pago R$200,00 por semana, eu acho que tem, sei lá, mano, pouquinhas parcelas já. Você paga, você nem vê, mano, nem vê mesmo. Olha só, o estoque tá bonito aqui de Petra, duplo malte, Heineken, carvão, Corot, tem pra caralho. Tá muito frio, comprei um aquecedorzinho aqui pra aquecer o pé, né, já coloquei aqui pra aquecer o ambiente. Temos o nosso freezer aqui, né, o nosso mostradorzinho que eu sempre mostro no vídeo, ó. 1.2, tá bom, mano, tá gelado pra caralho. Aqui eu uso pra quebrar o gelo, né. O que eu vou fazer, mano, a expositora que eu vou colocar lá na frente, eu vou colocar tudo isso aqui lá, entende? É muita coisa, refrigerante, tem muito refrigerante aqui. Se tiver à vista, a pessoa vê. É muito chato a pessoa ficar, ah, você tem isso, você tem aquilo, entende? Se tá exposto, a pessoa já vê ali e já pede o que ela quer, entende? Então isso aumenta muito as vendas, mano. Por isso, que o meu último objetivo aqui, na verdade, essa loja já tá montadinha, tá bonita, tá top, não precisa fazer mais nada aqui. A única coisa que a gente precisa fazer é chegar a essa expositora de três portes, mano do céu, vou ficar com cinco portes de exposição aqui. Tá ótimo, tá ótimo pro tamanho dessa loja, entende? Então isso daqui eu jogo lá pra dentro e já era, mano. Daí a gente vai partir pra loja três e depois pra loja quatro. A loja três vai explodir esse ano ainda. Agora quatro vai só o ano que vem, porque, né, nós não é ricos, mano, tem que ir ganhando dinheiro, trabalhando e reinvestindo, beleza? Então agora eu vou filmar uma sessão aqui, porque na verdade essa é a segunda sessão, né? E olha só, se liga. Então esse é, rapaziada. Primeiro link da descrição aqui, mano, é do treinamento Metro do Cadáveres. Eu recomendo, tá? Salve! Ô, moleque! Tô gravando vídeo. Aí, ó, se liga, Marcelinho... Ah, quem é viva aparece, né, ô Lazarento? Tá louco, isso aí mesmo. Isso aí mesmo, tá salvado, moleque. Tamo junto. Então, primeiro link aqui. Quem não conhece o Marcelinho, mano, ele aqui da Fazenda, ele tem um canal de moto, Marcelinho da Hornet. Eu também tenho um canal de moto, que é Kawaiti CWB, beleza? A gente não grava mais vídeo de moto e tudo mais, que a gente sofreu uns acidentes aí. Eu sofri um acidente, inclusive eu sofri um acidente de ninja, ZX10R, inclusive ele tava comigo no rolê, entende? Eu sofri um acidente, eu me perdi na curva e tal, quase me matei. Então é isso aí, mas moto é muito bom, mano. Mas nós é louco, né? Então, voltando ao assunto. O que eu tava falando, mano? Esqueci. Então é isso aí, o primeiro link na descrição, treinamento. Cara, é exclusivo. Eu super recomendo que você faça, porque eu vou ensinar você a trabalhar com o meu trabalho pra você ter um conhecimento diferenciado. Por quê? Eu tenho muita experiência há anos em marketing, e o marketing, cara, ele é muito importante no comércio. Eu sempre falo, não adianta você ter o melhor preço, o melhor produto, o melhor atendimento, se as pessoas não sabem que você existe, entende? Então você tem que aplicar o marketing também no seu comércio. Não é só vender bebida, não é só abrir um pontinho e vender, entende? Você precisa saber fazer, fazer diferente dos seus concorrentes pra você vender muito mais e se destacar, beleza? Lá a gente ensina tudo ponta a ponta, desde criar sua marca, marketing digital, a gente ensina tudo. Então é assim, o primeiro link, entra lá, o investimento, ele é simbólico, mano. O segundo link é da melhor máquina de cartão, que eu sempre falo que eu uso aqui há um ano, mais de um ano e meio, a melhor máquina. Eu já testei várias outras marcas, mano, e não tem jeito. Essa marca é top. Essa é a... Cara, a marca PagSeguro, ela deslanchou no mundo de máquinas, beleza? Às vezes, parece que outras empresas oferecendo umas taxinhas menores, só que você vai ver os benefícios que ela oferece, mano, é muito menos do que essa daqui. Se você for somar tudo, essa aqui sempre sai na frente, sem falar que você usa um pouquinho ela. A PagSeguro vai ver ali a sua movimentação no PagBank, o que ela vai fazer? Cara, você negocia a taxa. Às vezes você chega a pagar muito pouco por taxa dessa máquina aqui, entende? Às vezes chega a menos de 1.49. Às vezes você cobre todas as taxas de outras empresas, a partir do momento que você consegue estar movimentando essa daqui. Ela começa a 1.99%, às vezes outras marcas oferecem a 1.89 e tudo mais, mas no final essa daqui é mais vantagem, tá? Eu tô falando por experiência própria, mano. Eu tenho várias outras máquinas, tá? Não vou falar o modelo aqui que eu não quero, né? Eu não quero denegrir a imagem de nenhuma outra empresa, mas o que me traz benefícios daqui nunca me deixou na mão. Segundo link da descrição. Vai lá, mano. Não perde tempo, beleza? Vou ficando por aqui. Nossa Senhora, mano. Quase 10 minutos o vídeo. Se liga. Vamos que vamos. Meu adesivinho chegou, ó. Olha só. Talvez, talvez, eu mande adesivo pra todos os inscritos aí, né? Do Brasil inteiro, com uma pequena taxa, claro. De envio e tudo mais, beleza? Vai chegar vários outros adesivos amanhã. Outros modelos, né? Esse aqui eu ganhei de brinde, beleza? Quem faz pra gente lá é o Elias do Cavalete, né? Que faz os cavaletes pra mim. Então os adesivos ficam muito bons, mano. Ficam muito bonitos. Beleza? Então quem for inscrito aí do canal, quiser os adesivos, né? Vou colocar um linkzinho aí no Mercado Livre pra você ter um adesivo Kawaiti lá, tirar uma foto, postar no Instagram, marcar a gente, a gente vai repostar você. Tranquilo? Até aqui é Network, mano. Se liga. Vai que vai. Aulé!